Olá, hoje eu vou levar vocês para um lixão Como é que se passa, para mostrar a vocês como é que se passa o lixão aqui Esse filme eu comecei a filmar antes de Natal Uma semana antes de Natal Aí vocês vão ver duas imagens diferentes Eu comecei a filmar e chegando lá Coloquei meus lixos todinhos dentro do carro, na remorca E quando eu cheguei lá, eles me barraram, não me deixaram entrar Eu tinha que pedir uma autorização ao serviço de limpeza da cidade Aí pronto, eu tive que esperar esse tempo todinho Somente a semana passada que eu pedi uma autorização para poder filmar Pronto, aí eu vou dar uma filmadinha somente para mostrar a vocês E vou recuperar o antigo filme, onde eu comecei a colocar tudo no carro E etc, vocês vão ver, tá certo? Oi gente, bom dia! Bonjour! Hoje eu estou aqui de lá de fora da casa, né? E perto das minhas lixeiras Pronto, aí eu vou mostrar hoje a vocês como é que a gente procede para se livrar do lixo Que não é orgânico, porque tudo que é orgânico vem aqui dentro da verde Pronto, e a amarela é tudo que é resíduo, é plástico, reciclável, né? Plástico, papel, papelão, mais pequena quantidade, né? Porque depois eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz quando a gente tem grande quantidade Pronto, gente, olha aqui Eu vou acumular Isso de deixar no aterro público E eu sei que daqui a pouco é Natal e vamos ter um bocado de cartão E tem que jogar fora Tá vendo? Tudo isso a gente vai levar para a descarga pública Eu tenho negócio para fazer pão, grilhado Tudo isso jogar num canto especial Plástico Tudo isso, cartão, muito cartão Isso aqui é a bagunça da gente Tudo isso eu vou colocar no aterro público Olha aí, remorca tá cheia O carro tá bem cheio E vamos embora Isso aqui é saco de sapato Aquelas tampinhas de garrafa pet Eu boto de lado, boto dentro de um saco Vou acumulando dentro de um saco Para dar uma associação Porque isso aqui vai ser transformado em cadeiras de roda Vai ser reciclado e para utilização, para fabricação de cadeiras de roda Para pessoas deficientes Olha aí gente, estamos chegando na ciclada Que é o organismo responsável da colheita de todos os produtos orgânicos e não orgânicos Recicláveis ou não recicláveis Aqui eles fazem o tri, seletivo, embalagem, cartão, vegetais, produtos elétricos, eletrodomésticos, metal, madeira, papel, tudo, tudo aqui Óleo de cozinha, óleo de carro, móveis Tudo você tem que vir deixar aqui Porque se você jogar nos terrenos baldios ou deixar na rua, você paga uma multa Pronto, é assim que se passa aqui na França Quanto eles vão recolher em domicílio Como você também tem que vir deixar aqui Tudo que você não precisa Tudo que você joga fora Aqui, tu venão, por exemplo É tudo, tudo que não é Que a gente não pode fazer o tri E jogar nas outras caçambas Mesmo as ostras Tudo isso a gente jogar Que é a coquinha de ostras Palheto, eu tava doido pra pegar uns palhetos Que eu fazia o nosso trabalho Mas é proibido recuperar tudo Porque antes o pessoal recuperava Tá vendo aqui É porque o caminhão acabou de sair Só tem duas, três lavadeiras Pilhas As lâmpadas Porque as lâmpadas tem que ser separadas Essa aqui é lâmpada de neon E as outras são lâmpadas econômicas Aí você bota em baque diferente Pronto, revista, garrafa Tudo que é vidro Somente pra vocês terem uma ideia Aqui na minha região Na Charrompe Maritima Tem 115 mil habitantes E por ano O organismo de colheita Recolhe 21 mil toneladas O equivalente a 48 quilos por habitante Aquela lixeira verde Que eu mostrei pra vocês É o equivalente de 175 quilos por habitante E por ano Aquela lixeirinha amarela Eles recolhem 5 mil e 600 toneladas O equivalente a 48 quilos por habitante E por aí vai São toneladas e toneladas Pronto, aqui são as vassourinhas Com a pá Porque quando você suja Você coloca seus produtos que caem no chão Você limpa É assim Pronto, gente Vamos ficando por aqui É o fim de nossa visita Nutri-seletivo Somente pra curiosidade O slogan dessa sociedade ciclada É Todos os déxitos Hão de l'avenir Todo lixo tem um futuro